Oi gente, nesse vlog vocês vão acompanhar comigo de pertinho como é um fim de semana comigo e com meu namorado. Espero que vocês gostem. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é uma sexta-feira à noite e eu não tive aula na faculdade, né? Então, resolvi gravar o meu fim de semana pra vocês porque vai ser bem legal. E o Luiz, meu namorado, ele tá aqui em casa. E amanhã cedo eu tenho que acordar. Eu sei que é sábado, mas é o único sábado assim que eu vou fazer coisa do estágio. Mas eu tenho que acordar bem cedo pra ir resolver algumas coisinhas, mas depois disso a gente já tem que ir pro aniversário da irmã do Luiz, que vai ser no boliche. E aí eu vou filmar tudo pra vocês e mostrar um pouquinho do meu fim de semana com o meu namorado. Gente, agora são 11h04 e eu tenho que acordar, tipo, super cedo. E eu tô cansada. E a gente tá planejando o vídeo aqui. Então, assim, não sei como que a gente vai acordar, mas vai ser bem legal isso que importa. E uma observação. O que a gente vai fazer agora, que eu quis mostrar pra vocês, é que o Luiz comprou... Não sei se não, né? Meus pais compraram um celular pra Manu, que é irmã dele, que é o meu aniversário dela. E aí a gente vai embalar o celular agora. A gente foi no centro, quando o Luiz chegou aqui em casa, pra gente comprar a tarapita. Aí a gente foi no centro, quando o Luiz chegou... Olha essa parte, fica preto e branco, né? Que eu usei o tudo que eu faço. Não fica, não fica. É, fica assim. Aí quando o Luiz chegou, a gente foi lá no centro comprar uma caixinha, assim, pra gente colocar o celular. E foi isso. Então a gente vai embalar agora e eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, esse foi o celular que a gente comprou, um iPhone 2 pra ela azul, porque ela gosta muito de azul, né? É. Mentira, que era o único que tinha. E essa é a caixa que a gente achou ali, na lojinha aqui perto mesmo. E agora a gente vai montar aqui pra pôr o celular. E aí? Vou montar a ferro. E aí eu coloquei esse brilhinho aqui no papel, pra ficar bem brilhante, ó. Por isso que tá tudo brilhante. E agora a gente vai colocar o celular em cima. Eu comprei uma carapinha também, hein? Pra que ela é pequena, né? Pra não deixar o celular cair. Verdade, eu morro isso. Então pronto, gente. Foi esse o presente que a gente montou, né? Pra dar pra ela amanhã. Então é isso, gente. O presente tá montado. Aí amanhã a gente vai acordar. E eu filmo também mais coisas. Como eu falei, eu tenho outro compromisso antes de ir pra aniversário da Manu. Pra dar o presente. Então vou rodando meu dia. E boa noite. Até amanhã. Bom dia, gente. Acabei de acordar. O Luiz ainda tá dormindo. Então eu vou acordar ele quando sair do banho. Que aí eu já vou estar mais ou menos pronta. Pro meu primeiro compromisso do dia. Oi, gente. Acabei de sair do banho. Eu coloquei essa roupa pra usar hoje. Com uma calça que é da mesma cor. Aí eu vou mostrar pra vocês. Mas, para combinar, porque está meio friozinho. Vou levar esse tricôzinho aqui. Até que a pouco eu já tô vestindo ele também. Porque eu morro de frio. Mas, ó. É esse aqui que eu estava usando ontem mesmo. Mas é porque ele é super confortável. E ontem eu botei só pra gravar o vídeo mesmo. Aí hoje eu vou usar ele. Agora pela manhã. Porque ele é bem quentinho. Vou levar essa bolsa aqui também. Porque como hoje é só fazer uma breve cobertura de um evento. Eu não vou precisar de nada. Só da minha pequena bolsa mesmo. Porque ela é carteira também. E olha. Essa calça é da mesma cor que a blusa, sabe? Ficou tom sobre tom. Então eu amei muito. E pra completar vou com o meu tênis. Então eu vou colocar ele agora. Pronto. E a Luís acordou. Já tomou banho também. Aí a gente vai sair daqui a pouco. Oi, gente. Voltei agora do evento lá que eu fui. Nem gravei nada pra vocês. Porque eu estava cobrindo, tipo, com o meu celular. Pra postar em outro lugar. Então, assim. Nem estava mexendo com o meu vlog ainda. Mas já voltei pra casa. E o Luís tá aqui em casa ainda. Ele que me levou e voltou comigo. E eu acabei de tirar a unha do meu esmalte. Porque eu vou pintar ela agora. Enquanto o Luís arruma a minha bolsa. Porque eu vou pra casa dele. Como eu contei pra vocês. A gente vai pro aniversário da irmã dele. E aí eu vou ficar por lá. Então a gente tem que arrumar a minha bolsa. E agora eu vou pintar. Como eu falei pra vocês. E o Luís que escolheu o esmalte. Eu vou pintar esse aqui no pé. E esse aqui na mão. Enquanto eu pintava a minha unha. O Luís tá colocando as minhas roupas. Pra adiantar dentro da bolsa. E essa é a bolsa dobrável. Personalizada Flip. Da GoCase. E ela é muito boa. Super espaçosa. E cabe simplesmente tudo que eu preciso. E com o meu cupom. ANACLARA. E com o QR Code. Que tá aqui na tela. Você ganha desconto. Mais frete grátis. Em todo o site. E o mais legal. É que no site da GoCase. Tem a opção de você testar. Exatamente como vai ficar o design. Com o seu nome. E diversas fontes. E todos os modelos que tiverem. Pra chegar no modelo perfeito pra você. Terminamos de arrumar. Minha unha ficou pronta. E o Luís arrumou a mala. Deu tudo certo. O presente da Manu tá ali. Pra gente levar. E agora a gente vai começar a resolver as coisas assim. Que a gente precisa fazer pra levar. Que a mãe dele pediu no caso. Ó. A bolsa ficou assim. E eu tô levando a minha bolsa nova. Que eu estou muito feliz com ela. Aí eu vou com ela hoje. Então saímos da minha casa. E fomos direto pra casa do Luís. E ele entregou o presente pra Manu. Ela ficou super feliz. E até chorou de tanta felicidade. Foi super fofo. E depois fomos direto pro shopping. E acabou que eu não me arrumei gravando pra vocês. Porque foi super rapidinho. E eu tava com pressa. E quando chegamos no shopping. Eu fui comprar o presente da Manu. Porque eu ainda não tinha comprado. Não tinha dado tempo. Então nós fomos pra loja. Por quê? Porque eu acho que é a cara dela. E qualquer coisa que eu comprasse ali. Eu tenho certeza que ela ia gostar. Mas eu fui na intenção de comprar uma meia. Porque quando eu era criança. Eu amava essa meia. Então eu tenho certeza que ela ia gostar também. Agora a gente vai comprar o presente da Manu. Aí eu comprei uma meia pra ela. Daquela que eu mostrei. Aí eu peguei uma rosa. E eu tenho que ir com a Luís. Daqui a pouco a gente vai lá no boliche também. Então eu entreguei o presente pra ela. E depois fomos lá jogar um pouquinho. E eu assisti ela jogar. Porque se eu falar assim que eu joguei. É muito forte. Porque eu não joguei gente. Eu sou uma decepção nesse jogo. Foi essa época que eu tinha alguma afinidade com boliche. Vocês podem ver que no único take que eu gravei. Eu errei. Mas eu errei todos. Não foi só esse. Então enfim gente. Não joguei muito. Porque eu sou bem ruim mesmo. Mas fiquei lá. E tava bem legal assistir ele jogando. E depois nós fomos cantar parabéns pra Manu. Bom dia gente. Ontem. Eu não terminei o vlog. Mas a gente fez basicamente aquilo. Tudo que a gente fez eu filmei. Só não tava mostrando assim. Com muitos detalhes. Porque tava bem corrido. Mas a gente acordou. Tomou banho. Aí o Luiz fez café da manhã pra gente. E agora a gente vai tomar café da manhã. E hoje é domingo. E não satisfeitos com um dia de shopping. Fomos para o segundo. Mas na verdade o Luiz tava precisando comprar algumas roupas. Porque a gente vai viajar. Inclusive. É bem breve essa viagem. E eu já até gravei o vídeo arrumando a mala. Então a minha mala estava mais que pronta. Eu só acrescentei mais uma coisinha que a gente comprou nesse vlog. Inclusive eu amei essa coisa que eu comprei. Mas vocês ainda vão ver. Então eu acompanhei ele nas compras. Foi bem legal. Ele comprou o que ele precisava. Olha gente. A gente amou essa sandália daqui. Ela é de salto quadrado. Só que a gente achou essa rasteirinha aqui também. Que eu achei ela linda. Aí eu tô olhando. Pra eu levar essa. O que vocês acham? Eu amei. Eu acho que eu vou levar ela. Muito bonita. Oi gente. Já cheguei em casa. Já coloquei meu roupão. Porque tá muito frio. E só essa roupa aqui que eu tava. Não tava sustentando o frio no meu próprio quarto. Pra vocês terem noção. Mas enfim. Meu fim de semana foi ótimo. A gente foi no shopping duas vezes. E na segunda vez que eu comprei. Comprei não. Na verdade o Luiz me deu essa sandália. Que a gente tava lá escolhendo juntos. E um dia antes que a gente foi lá no shopping. A gente viu. Igual essa sandália que eu mostrei pra vocês. Só que a do salto. A gente ficou louco nela. Aí eu falei. Depois eu vou comprar essa sandália. A de salto no caso. Aí hoje a gente foi lá. E achou a rasteirinha. Que é tipo uma sandália né. Mas sem salto. Do mesmo modelo. E eu falei. Eu tenho que comprar isso. Porque era a minha cara. E eu tava doida com uma dessa. Já tinha um tempo. Inclusive já tinha uma dessa assim. No meu carrinho da Shein. Pra vocês terem noção. Só que hoje eu acho uma mais bonita. Que é a da Shein. E eu vou mostrar pra vocês. Olha gente. Comprou na Constance. Eu já mostrei pra vocês no vlog. Mas dá pra abrir a sacola em casa sabe. Acho que é outra sensação. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa sandália aqui. Muito linda. E eu vou viajar. Então eu já tô pensando em vários looks de usar com ela. E eu amei. Porque ela é dourada. Com um lilás metalizado. Muito obrigada meu amor. Eu amei a minha sandália nova. Mas gente. Esse foi o meu fim de semana. Eu gostei muito. Foi super legal. E amanhã já começa a semana de novo. Tô super animada. E é isso. Espero muito. Vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos. Beijinhos. Amo vocês. Beijinhos. 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 Beijinhos.